Da minha vida, da minha casa, da minha família, e se a tempestade vem, ou se a cruz pensa, Ele é o Senhor, em meio às batalhas, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. Ninguém se compara, ninguém se compara a Ele, é o nome de Jesus, Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. Ele é incomparável, é o nome de Jesus. Graças e louvores se dêem a todo momento, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor com toda a sua força e fé, adoro com o seu aplauso, força nessa palma que é salvada. Estende suas mãos para Ele agora e canta mais uma vez, Jesus é o Senhor, o Salvador, Jesus. É o Senhor, é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o Senhor, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Ele é o Senhor, o Salvador, você pode cantar mais forte, canta para Ele. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. Paralelo, é o Senhor, o Salvador, é o Senhor, o Salvador, é o Senhor, o Salvador, é o Senhor, o Salvador. Estenda as suas mãos para Jesus. O mais alto que você pode. Se Ele é incomparável. Se Ele é o Teu Salvador. Apresente a Ele. Aquilo que você traz nessa adoração. Você que está aqui Você que está pelo sistema De comunicação Canção Nova Estenda suas mãos agora E coloque também a dor O sofrimento As impossibilidades Da tua família Ele é o Senhor Ele é o Salvador Ele é o Libertador E Ele tudo pode Estenda a mão e diga comigo Jesus Recebe a minha vida Recebe a minha vida Recebe a minha família Recebe a minha família Que esta adoração Este ato profético Este ato profético Que vamos exercer nessa noite Que vamos exercer nessa noite Seja para nós Seja para nós Libertação Libertação Livramento de todo mal Livramento de todo mal Alcança-nos Senhor Alcança-nos Senhor Com a tua graça Com a tua graça Com a tua fortaleza Com a tua fortaleza E realiza o milagre em nós Realiza o milagre em nós Tem horas que as palavras não expressam Não conseguem dizer aquilo que queremos ou sentimos É aí que o Espírito É aí que o Espírito intercede por nós Com gemidos e inenarráveis Solte a tua voz Solte Deixe o grito do Espírito Levar a Deus Filho A Deus Pai Cada causa impossível da tua vida Deixa Deixa o Espírito Santo A devolgar junto a Jesus A tua causa A causa da tua família E canta Vai Senhor Entrar em ebulição Nosso coração A imagem que o Senhor me dá é mesmo De uma água que vai fervendo Uma água que antes estava parada Água parada da bicha O Senhor está fazendo o seu coração Entrar em ebulição Ferver de amor por Jesus Deixa agora o Senhor te tirar da inércia Da frieza Deixa o Senhor te tirar até mesmo de uma podridão O Senhor está nos atraindo a Ele Nos atraindo Como aqueles bichinhos que vão atrás da luz Sabe? Da lâmpada O Senhor vai nos atraindo Você nem sabe porque que você Chegou aqui Mas foi o próprio Senhor que te atribuiu até aqui E o seu coração nunca esteve tão quente O seu coração nunca esteve tão em movimento Em adoração como nessa noite Se vierem as lágrimas aos olhos de chore Expresse-se diante do Senhor Da forma que você sabe Mesmo que você não tenha costume de adorar Mesmo que você não tenha esse hábito Adore o Senhor do seu jeito hoje Porque Ele te acolhe Ele te atrai Ele é o Senhor da sua vida Da sua história Da sua família Obrigado Jesus Está arrebentando como já fazia Durante esse dia do livrar Muitas correntes Correntes estão caindo por terra Pessoas que se sentiam prisioneiras Pessoas que já não tinham mais esperança de ir em frente Deus está te libertando agora As correntes que te aprisionavam estão caindo por terra E eu quero confirmar essa moção da alma Porque eu vejo um fogo Que vai consumindo A experiência que nós vamos viver é como Moisés na sarsa adente O pecado vai ser consumido A miséria As raízes de enfermidade serão consumidas Mas haverá uma restauração da nossa imagem Somos imagem e semelhança de Deus E o pecado foi destruindo Tudo aquilo que era digno Tudo aquilo que era de virtude da nossa vida Mas o Senhor está destruindo esse mal E está nos dando a libertação agora O Senhor também está livrando Uma jovem de 16 para 17 anos Que você ia tirar a sua vida por enfocamento Deus te liberta agora Deus te liberta desse espírito de morte E ao libertar essa jovem São centenas de pessoas Pelo sistema que são nova aqui Que são libertados de opressão de morte mesmo Pessoas que estavam escravas Já do abismo da morte O inimigo te atormentava tanto Que você achava que a tua morte era a solução de tudo Mas Deus está te liberando agora Receba essa libertação Receba essa graça e aplaude esse teu Deus Aplaude esse Deus de milagre Aplaude esse Deus de vitória Esse Deus que está aqui E que do alto desce a sua força Que nos consola Que nos cura e nos libera Quero te convidar mais uma vez a erguer os seus braços agora Isso E nessa ousadia De adorarmos o Senhor Vai dando espaço para que o Senhor reine na sua vida Você já cantou o Senhor e o de Jesus Já cantou que Ele é Senhor, Salvador e Libertador De braços erguidos assim, olhando pra Ele Isso, cante Podes reinar Podes reinar Senhor Jesus Oh sim O teu poder O teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que bom Senhor Saber que estás presente aqui Saber que estás presente aqui Reinar 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 Neste lugar E nisso vai Senhor Eu sei Senhor, eu sei que é Teu Todos querem Eu também quero, adore o Senhor Toma Tua direção Senhor, vem Senhor, vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência à Tua voz Vamos fazer Pode seinar Pode seinar Senhor Jesus Só sim O Teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina, Senhor Neste lugar Canta você, pode seinar Pode seinar Solta a voz O Teu poder Como esse fogo Como esse calor Que nos queima Que bom Senhor Saber Saber que estás presente aqui Sim Reina Reina Senhor Neste lugar Visita cada irmão Cantemos Visita cada irmão Ó meu Senhor Dá-lhe paz interior Dá-lhe paz interior Que tenhamos razões E razões pra Te louvar Quebra as cadeias Desfaz Desfaz todas as tristezas Incerteza Desamor Glorifica o Teu nome Ó meu Senhor Ó meu Senhor Sim Pode seinar Pode seinar Senhor Senhor Jesus Ó teu poder Ó teu poder Teu amor Sentirá Que bom Senhor Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina 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 Pega seu braço Sua voz Ó dizem Senhor Senhor Nosso Teu poder Queremos sentir o Teu poder Nesta noite Senhor Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Aplauda Jesus É o Senhor Neste lugar Viva Jesus Viva 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 o nosso Salvador Viva 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 o nosso Libertador Viva Graças e louvores Se dê em todo momento Ó Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dê em aqui Em todo momento Ó Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dê em agora Em todo momento Ó Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Olha pra Jesus Olha pra Jesus E escuta esta palavra Veio muito forte ao meu coração Para que eu a proclamasse em nome de Jesus Escute O Senhor disse-me Basta-te a minha graça Que a força se realiza plenamente Preste atenção Preste atenção Povo Santo Esta palavra está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios no capítulo 12 E diz novamente O Senhor disse-me Basta-te a minha graça Pois é na fraqueza Que a força se realiza plenamente Por isso de bom grado Diz ainda O apóstolo Me gloria a lei Das minhas fraquezas E agora preste atenção Para que a força de Cristo Habite em mim Me gloria a lei das minhas fraquezas Para que a força de Cristo Habite em mim E me compraso nas fraquezas Nos insultos Nas dificuldades Nas perseguições E nas angústias Por causa de Cristo Pois quando estou fraco Então sou forte Quem é a tua força, meu irmão? Quem é a tua força, meu irmão? Quem é a tua força? A canção nova! Jesus Na fraqueza de cada um de nós A força de Deus se manifesta Ega a sua fraqueza diante de Deus O seu filho As fotografias Quantos lugares de fraqueza para a gente? Ega os seus pedidos de socorro Aquelas dores que você não sabe Aquela perseguição que você Que se levantou contra você Aquela angústia Que você não sabe nem como resolver Quantas pessoas Veio dizer para nós Reza pelo meu filho Pela minha filha Que se perdeu Que deu A sua própria filha A prostituição Olha que loucura Olha que loucura Quantas dores Quantas angústias Quantos problemas Erga-os em nome de Jesus Ega a sua fraqueza Mais pobre Que a glória de Deus Que a glória de Deus se manifesta É quando a glória de Deus É quando a gente não tem mais nada Quando você diz Como tantos salmistas gritaram O Senhor se esqueceu de mim Não O Senhor não se esqueceu de você Ele está passando Do seu lado agora Recolhendo a sua fraqueza Oferte ao Senhor A sua fraqueza E permita que a força de Deus Se manifeste Poderosamente Para salvar Para curar e libertar Aqueles que você não consegue E não conseguirá Porque sozinhos Somos pior que feno Que palha seca É o Senhor a nossa força Pegue aos seus braços E diga É o Senhor a minha força É o Senhor a minha força É o Senhor a força da minha família É o Senhor a força da minha família É o Senhor a solução das minhas angústias É o Senhor a solução das minhas angústias É o Senhor a luz na minha cegueira É o Senhor a luz na minha cegueira É o Senhor a luz É o Senhor a luz No fim do meu túnel No fim do meu túnel o Senhor é a minha luz é a minha salvação e a salvação da minha casa deixa eu te dizer ainda em nome do Senhor existem situações na vida que talvez ninguém vai conseguir lhe dar uma palavra de conforto mas desse Senhor que passa no nosso meio é o único que pode transformar todo o mal que nós vivemos em graça em poder em glória em força você acredita? acredito você acredita que Deus pode mudar tuas sentenças? você acredita que Deus pode transformar todo o mal que está na vida dos seus filhos no seu casamento em poder deles, sim ou não? sim estenda suas mãos em direção ao Senhor agora estenda sua cruz o seu rosário estenda na ponta dos teus dedos a tua fé é na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta portanto com a tua voz diga manifesta Senhor o teu poder manifesta Senhor manifesta Senhor a tua graça em todas as minhas fraquezas eu elevo eleve tua voz Deus sabe o que você precisa o Senhor sabe o que você clama clama a salvação a cura de doenças graves clama a libertação de vícios clama a salvação do teu casamento e a libertação dos teus filhos clama o socorro das tuas finanças clama o socorro do teu casamento clama aquele que pode abrir o teu mar aquele que pode mover as tuas montanhas aquele que pode te salvar aquele que pode romper as correntes porque ele quer no meio de nós nesta noite Deus quer milagres prodígios sinais erga o teu clamor erga a tua voz erga as tuas mãos para Cristo e proclame-o como o teu Senhor e Libertador como a tua força como a tua luz como a tua glória como a tua salvação solta as tuas mãos ora você acredita mesmo? então ora ora diante desse Deus que te vizinha obrigado Jesus porque tu tocas agora sobre as carótidas e está curando Jesus desobstruindo tirando todo o calo desta veia Senhor obrigado Jesus porque tu tocas agora sobre um homem com diagnóstico de aneurisma na veia do coração e tu estás curando esse filho Senhor obrigado Jesus porque a oração da tua igreja está subindo até vossa e você visita agora uma pessoa que está em casa e essa pessoa está vivendo um processo alérgico e você entrou em depressão por causa disso e você está em um sofá sem esperança pela vida por causa desse processo alérgico faz semanas que você não sabe o que é dormir uma noite mas o Senhor está te tirando do cativeiro Ele está curando filho a tua depressão Ele está curando esse processo alérgico Ele está curando toda a tristeza que se instalou na tua vida obrigado Jesus porque tu tocas sobre uma mulher chamada Elvira e está curando ela de esclerose múltipla agora Senhor é a tua mão que vai passando em cada área achagada em cada área ferida em cada área enferma Senhor e tu vais realizando o teu milagre obrigado Jesus porque eu vejo você tocando Senhor sobre a língua de uma criança de seis anos seis para sete anos e a língua dessa criança estava presa e a vó agora estava com essa criança nos braços pedindo a cura vó Deus ouviu a tua oração e essa criança vai começar a falar para a glória do Senhor Jesus obrigado Senhor porque junto com essa criança você cura muitas crianças que estavam tomadas de pânico crianças que não conseguiam dormir sozinhas crianças que tinham medo de ir para a escola crianças que ficavam até falando que queriam morrer e que os pais estavam desesperados porque cada dia o caos ia aumentando na vida dessas crianças por causa desse pânico desse medo mas tu estás curando essas crianças agora Senhor quero mais uma vez te convidar como a Xanda nos convidava estende seu braço a Jesus agora isso nós somos capazes de provocar os milagres assim como Nossa Senhora provocou a primeira ação de Jesus em meio àquele casamento assim como Moisés chegou diante daquele mar e ou o céu o salvava ou eles morreriam ali então Moisés provoca aquele milagre e ele pede a salvação a Deus pela ousadia da sua fé agora provoque milagres nesse lugar em seu favor provoque milagres nesse lugar a partir da força da sua fé a partir da ousadia da sua fé provoque que os mares se abram marche de tal forma como Josué marchou a ponto das muralhas caírem provoque milagres pela força da sua fé nessa noite é promessa de Deus pedi e recebereis estenda seu braço e cante vai há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós provoque milagres é o próprio Senhor é o próprio Senhor quem diz o que? pedir receber há uma promessa há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor é o próprio Senhor quem diz o que? pedir receber nenhum mal nenhum mal irá resistir os mares os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar cantar milagres neste lugar ele tudo pode se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus seu olhar, seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus nenhum mal nenhum mal irá resistir os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres milagres neste lugar seu olhar, seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus seu olhar, seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus seu olhar, seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus seu olhar, seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus ainda vai, seu orar seu orar, seu clamar não resistirão com o sadia povo de Deus seu orar provoca o milagre nessa noite poder aquela mulher nos atender o Senhor o Senhor se compadece de nós por isso está aqui provoca o milagre nessa noite Jesus já está aqui então vamos também ao encontro dele com os nossos clamores com a ousadia da nossa fé uma pessoa que está perdendo a audição do lado esquerdo você já tem uma perda auditiva já considerável e você pedia Senhor eu não quero mais continuar perdendo mas mais do que isso o Senhor é capaz de te conceder a audição por completo então não peça pouco não peça só pra não perder peça pra ganhar por inteiro provoca o milagre pedi e recebereis você é uma mulher que sofreu um derrame sua boca está do lado direito você ficou comprometida ficou torta coloque diante do Senhor agora então toda a sua vida peça ao Senhor com ousadia provoca esse milagre pela força da sua fé o Senhor quer te conceder não só a cura desse lábio paralisado mas toda a mobilidade do seu lado direito que ficou comprometida o Senhor restabelece aquilo que antes estava comprometido aquilo que antes tinha um processo já de perda mas o Senhor como nós gostamos muitas vezes de dizer Ele quebra diagnósticos que antes eram que eram fatídicos que não dariam certo e o Senhor o Senhor refoga essa palavra o Senhor refoga esses diagnósticos e te concede cura milagres sinais dessa noite oremos oremos meus irmãos o Senhor está libertando o Senhor está libertando profundamente muitos homens muitos homens estão sendo libertos na sua sexualidade eu quero pedir em nome de Jesus que todos os homens aqui neste rincão do meu Senhor todos estendam suas mãos em direção a Jesus os homens é pra você a palavra de libertação e é importante que todos aqui ergam as mãos em direção a Jesus porque há um milagre e uma libertação profunda acontecendo aqui e em casa o Senhor está libertando homens que estavam escravos da prostituição e da pornografia você já estava ao ponto de desejar coisas incabíveis a uma concepção humana natural e o Senhor neste dia veio realizando em sua vida você que estava nessa sintonia você passou o dia inteiro pedindo a Deus que libertasse você do mal e o Senhor nesta noite diante do Santíssimo Sacramento está libertando inúmeros homens da pornografia que estavam destruindo o seu casamento e destruindo a sua capacidade de se relacionar com pessoas com mulheres com seus filhos desejando o impossível o desonesto o porco em nome de Jesus homens assuma a sua libertação assuma a sua libertação é Satanás este demônio de prostituição que foi esmagado na presença do Senhor é sinal é milagre é prodígio é Deus é Deus no meio de nós viva viva Jesus Seu orar Seu clamar Seu orar Seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus o Senhor está no meio Seu orar Seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar Seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar Seu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus É muito forte tudo isso Sinta a mão de Deus sobre você Sinta a mão do Senhor pesando Sobre a sua mente Sobre o seu coração Grande manifestação De graça O Senhor salvando Muito mais que curando O Senhor salvando-nos De todo mal Erga as suas duas mãos A sua cruz A sua alma, o seu coração Deus te resgata Deus te salva O céu está aqui Realizando coisas poderosas Que não somos capazes Ainda De compreendê-los Obrigada Senhor Obrigada Jesus Amém Senhor Glória a Deus Jesus Bendito seja Aplauda 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 Diga bem forte junto comigo Senhor eu creio Senhor eu creio Senhor eu creio Adoro Adoro Espero Espero E amo-vos E amo-vos Peço-vos perdão Peço-vos perdão Por aqueles que não creio Por aqueles que não creio Não adoram Não adoram Não esperam Não esperam E não vos amam E não vos amam Com mais força Senhor eu creio Enquanto nós íamos vivendo esse momento de intimidade com Deus A imagem que Deus me dava E é isso que Ele quer fazer nessa noite É Jesus Acalmando as tempestades dos discípulos É Jesus que Veio ao encontro da necessidade deles A situação que eles viviam Estava fora De qualquer alcance humano Ali eles tinham que ser dependentes de Jesus E é isso que Deus está fazendo comigo e contigo Ele está acalmando as tempestades Amém Você que vivia uma tempestade terrível Já não tendo Cura pela medicina Um câncer que começou No seu intestino Espalhou metástases por várias partes do corpo Até chegar no pâncreas E pela medicina você não tinha cura Milagrosamente Deus está acalmando essa tempestade Amém Ele está curando você Pode aplaudir o Senhor Pode aplaudir a ser Porque é um milagre que Deus está vendo Graças e louvores sejam dadas a todo mundo Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrament Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrament Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrament Olha para Jesus Olha para Jesus meu irmão Você que está aqui no rincão do meu Senhor Você que está em casa Que nos acompanha Nessa noite de oração Nessa noite oracional Noite do livrânios do mal Diante daquele que é o Senhor da nossa vida Aquele que tem o controle De todas as coisas Olhando para Jesus Escuta O que o Padre Bruno vai falar Chegando em casa Após A Santa Missa Uma das coisas que eu busco Muito concretamente É assumir aquela missão que Deus pede A Canção Nova Nós somos Uma comunidade Que tem uma missão De levar a face do Cristo vivo Levando pelos meios de comunicação A evangelização A palavra proclamada Chegando em casa Depois da missa Interagindo com o povo Recebi um testemunho dizendo Testemunho Do livrânios do mal 2023 Padre Bruno Eu sou uma das Trezentas grávidas Não fui Porque não tive autorização médica Antes desse bebê Que nascer em setembro Que vai nascer Em setembro agora Tive um aborto em novembro Do ano passado Fiquei me perguntando Por que Deus me permitiu Sofrer aquela dor Mas ele me revelou Que o testemunho É muito maior Quando a gente Continua servindo a Deus Mesmo quando o milagre Não acontece Obrigado Padre Mesmo quando a graça Não vem Aprendi Que ele me faz fiel E a dor me deu A palavra de Jó Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Depois disso Engravidei de novo Hoje assistindo No acampamento Em casa Em cada oração No espírito O bebê Mexia no meu ventre Além disso Recebi muitas bênçãos E milagres No livraim Do mal Do ano passado Mas o maior ensinamento De vocês É saber Que Deus Permite as provações E o que nós Precisamos É permanecer Firmes E fiéis Porque assim Veremos o milagre Muito maior Acontecer Obrigado Pela missão De vocês Pelo sim De vocês Que reacendem A nossa fé Pode aplaudir Essa graça De Deus Pode aplaudir Mais forte Pode ser mais forte Meu irmão Porque aí está A maior resposta Essa é a missão Do livrai-nos Do mal Renovar a fé Renovar a esperança Na certeza Daquele Que é o Senhor Da nossa vida Vamos levantar Os nossos braços Soltando a nossa voz Deixa o Espírito Santo Orar em você E logo em seguida Nós vamos cantar Aquela canção antiga Minhas mãos se elevam Nós vamos adorar O Senhor De todo o nosso coração Regue teus braços Rincando o meu Senhor Eu quero ouvir Este rincão Em oração Regue teus braços Valente guerreiro Levanta teus braços A tua força Vem do alto Nós estamos Diante daquele Que é o Senhor Da nossa vida Nesse livrai-nos Do mal 2024 Tivemos alegria E fizemos questão Nesta noite Oracional Coloca Ele O centro Da nossa vida Ele é o Senhor Da nossa vida Rega seus braços Canta Ana Lúcia Canta Tiago Canta Márcio Canta Ministério de Música Adoremos o Senhor Minhas mãos Se elevam Se elevam Minha voz Minha voz Minha voz Se louva Se louva O meu ser O meu ser Se alegra Se alegra Quando estou Quando estou Em Tua presença Em Tua presença Senhor Senhor Regue teus braços Eu quero ouvir Esse rincão Toda a igreja cantando É teu este momento Canta É teu este momento De adorar Que lindo Não tenho nem palavras O brilho O brilho Desta luz Canta O brilho Desta luz Que vem Teu Encontra o meu Abrigo Encontra o meu Abrigo E tocas Com ternura Com a Tua mão A cada um Que abre o coração Quero ouvir Regue teus braços Braços erguidos Segura a bateria Quero ouvir Se elevam Está lindo demais Minha voz Te louva Senhor O meu ser Se alegra Quando estou Em Tua presença Mais uma vez Minhas mãos Canta Minhas mãos Minhas mãos Se elevam Se elevam Minha voz Minha voz Minha voz Te louva Senhor O meu ser O meu ser O meu ser Se alegra Quando estou Em Tua presença Quero ouvir Você Senhor Quando eu lia Esse testemunho E quando eu cheguei em casa Meu coração Era vontade De ligar Para a Ironia Para a Alexandra Para o Tiago Para o Mácio Para a Ana Lúcia E dizer Essa é a nossa missão De proclamar Jesus Nos corações E renovar a fé Meu irmão Se ainda tem Uma bateria Do teu telefone Liga a luz Do teu telefone Agora Liga a luz Do teu telefone Como um sinal Profético E nós vamos Testemunhar Para o mundo Quem é a luz Deste mundo Quem é o Senhor Da nossa vida Nós vamos ministrar Mais uma vez Tiago Nós vamos ministrar Mais uma vez Márcio Ana Lúcia E vamos cantar Essa canção Porque na canção Nova Música É uma grande Libertação Canta no início É teu este momento É teu este momento De adoração De adoração Não tenho nem palavras Canta Não tenho nem palavras Para me expressar O brilho dessa luz O brilho dessa luz Que vem do teu olhar Encontra o meu Abri O meu lugar Levanta o telefone Enquanto estamos juntos Canta Enquanto estamos juntos Entre nós Passando em nosso meio Canta igreja Passando em nosso meio A nos abençoar E tocas com ternura E tocas com ternura Com a tua mão A cada um que abre o coração A cada um Teste da unha Palmo do ouvir Segura a bateria Minhas mãos Minhas mãos Se elevam Se elevam Minha voz Minha voz Te louva Canta igreja Te louva O meu ser O meu ser Se elevam Quando estou Quando estou Em tua presença Cada canção Nova Minhas mãos Minhas mãos Se elevam Minha voz Minha voz Te louva Te louva O meu ser O meu ser Se alegra Quando estou Em tua presença Em tua presença Senhor Senhor Graças e louvores Sejam dando a todo momento Santíssimo e diviníssimo Sacra Pode apagar a luz do seu telefone Pode guardar o seu telefone E com toda força e autoridade Pode aplaudir O Senhor da nossa vida Pode aplaudir o Senhor da nossa história Pode apagar Pode aplaudir o Rei O Senhor Segura na palma Não para Não para É um minuto de graça De libertação De restauração De poder De cura De transformação Graças e louvores Sejam dadas a todo momento Nosso santíssimo e diviníssimo sacramento Agora coloca a mão no teu coração Porque aqui na canção nova Nós aprendemos também O que é viver no entusiasmo Seria muito bom se a nossa vida fosse Um livrar-nos mal Todos os dias De acampamento De oração De estarmos reunidos Mas nós sabemos As lutas que nós estávamos Eu queria pedir que O Ironia e a Alexandra Rezasse agora Pedindo a graça Para a nossa vida De uma vida entusiasmada Da perseverança Como dizia Aquele testemunho Aquela mulher que rezava Pela sua gravidez Ficou grávida Veio o aborto E ela lembrou da palavra Que no próprio livrar-nos mal A gente sempre traz Quando Jó disse Em meio a Aprovação Deus deu Deus Tirou Bendito seja o nome Do Senhor Reza em cima Alexandre E Ironia Nessa Nessa direção De perseverança Nós precisamos Do entusiasmo diário Para não Desistir Reza Ironia Mais uma vez Para o Senhor Com a mesma força Que você aclamou Que você explodiu De alegria Agora se comprometa Com o Senhor De perseverar Senhor Nós estamos aqui Na tua presença Todo nosso ser Se prosta Diante de ti É tão grande Senhor É tão profunda Tão intensa A tua presença Que só podemos dizer Te amo Jesus Te adoro Jesus Te adoro És tudo Para mim Jesus Vai dizendo Palavras De amor Vai dizendo Palavras Aonde você declara Todo o teu sentimento Para Deus E enquanto você vai Falando essas palavras É como aquelas luzes Do celular Que se acenderam Agora descem Luzes do céu Luzes do coração De Jesus Que chega até você E vai curando você Vai libertando você O Senhor O Senhor está tocando Sobre você Filha Que está com sangramento Há mais de três anos E você não ia no médico Você tinha medo De uma cirurgia Mas você foi tocada Pelo anjo Há poucos dias Que te convidou A vir ao livrar E nos do mal Que você seria curada E eu quero dizer Filha Você não vai voltar Para casa Com esse sangramento Você fez no lugar Do milagre E Deus está curando Você agora Pode dar uma glória A Deus bem forte Pode dar uma glória A Deus A Jesus Porque Ele cura E ao curar Essa filha Pode aplaudir Aplauda mesmo Se é para aplaudir Aplauda valendo Ao curar Essa filha O Senhor me mostra Que Ele está fazendo Como fez com aquela Hemoroíza Ele está quebrando E curando Todas as doenças Incuráveis Doenças que a medicina Não tinha Diagnóstico Doenças que a medicina Não tinha Tratamento Deus está realizando Nessa adoração Milagres Prodígios E eu perguntei ao Senhor Mas Senhor Por que tanto milagre? Por que escolhesses Essa noite? E o Senhor dizia assim Porque a minha vinda Está próxima Amém Jesus Porque a minha vinda Está próxima E eu quero curar A minha igreja Para que eles saibam Que eu sou o Deus Que ama E que escuta O clamor Dessa igreja Pode aplaudir Esse Deus Que a sua vinda É próxima E que veio Para te curar Nessa noite Pelo poder Da Eucaristia Que passou E quando o Padre Bruno Ia andando Com o Santíssimo Eu fiquei impressionado Com essa imagem De um Cordão de anjos Andando Andando junto E os anjos Iam entregando Como que bilhetes Para cada um daqueles Que estavam perto Longe Em casa Acompanhando pelo sistema Canção Nova Mas adorando Jesus Enquanto ele caminhava E nesse bilhete Estava a tua cura Se você tem fé Eu quero que você Dê um glória a Deus Porque você já recebeu Você já recebeu A tua graça Dá um glória a Deus Mais forte Para estremecer Esse lugar Amém 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 Jesus Está devolvendo Uma alegria Verdadeira Mas não é só Para vocês Há uma pessoa Em nosso meio Que você Há algum tempo Já não conseguia Nem sair de casa Você não sabe Nem como você Chegou aqui Porém o Senhor Te atraiu Como aqueles Bichinhos Que vão sendo Atraídos Pela luz Da lâmpada Que não conseguem Dizer não Você apenas Diz sim Sim, sim É o Senhor O Senhor Está restaurando A alegria No seu coração O Senhor Quer nos libertar Como aquelas Correntes Que a Alexandra E a Ironia Ouvindo Já desde cedo No nosso encontro Correntes caindo No chão Caindo no chão Pessoas Prisioneiras Da depressão Amém Você tem Um descontrole Hormonal E por isso Você não consegue Controlar O seu humor Muitas vezes Você quer ser Simpática Você quer ir Até as pessoas Você quer sorrir Fazer Mas você não consegue O Senhor Está quebrando Esse grilhão Essa corrente Que te prendia E Ele está Te curando Nesse descontrole E você vai poder Testemunhar Filha Obrigada Senhor Eu quero trazer Um outro testemunho Pai Foi tão lindo Hoje No final da missa Quando a gente Desceu a rampa Um senhor Estava no Rio de Janeiro De manhã Na hora da oração E Ele não caminhava Há três anos O seu joelho Não permitia Que Ele andasse E Ele foi curado Na sua casa E saiu do Rio de Janeiro E veio aqui Para a canção nova Para dizer Do milagre Que Ele recebeu Lá do Rio de Janeiro Rezando E é para confirmar Que o livrai-nos do mal É sinal De milagre mesmo Eu fiquei impressionado Porque Ele me abraçava E Ele dizia assim Eu tinha que vir de lá Aqui para contar Porque se eu ligasse Não ia ser a mesma coisa Então eu vim Para você ver Para você testemunhar Que eu estou caminhando Pode aplaudir o Senhor Amém Jesus O Senhor está curando Nesta adoração Dois homens Que portam o vírus do HIV Num milagre Você já tem uma caminhada De arrependimento E você se prostrou Diante do aparelho Que você está acompanhando Esta adoração Este acampamento E como na missa de ontem O Senhor ouviu Aquela oração de Ezequias Hoje o Senhor ouviu a sua Você vai fazer o exame E você vai ver Que você está curado Filho Vocês dois Duas pessoas Não estão no mesmo lugar Em lugares diferentes Curados O Senhor está libertando Uma jovem Que há doze anos Se prostituía Você entrou para a prostituição Aos vinte anos de idade E hoje Prostrada Aos pés do Senhor Ao longo deste dia E que culminou Nesta adoração Você se rendeu Completamente Ao Senhor Ao Senhorio De Jesus Você entendeu Você entendeu Qual é o amor Que te preenche Você foi tocada Por este amor Pelo amor Pelo amor do Senhor O teu Senhor O teu Senhor O teu Salvador O teu Libertador Assuma Amém Jesus Quero também Chamar os meus irmãos A cantar Porque a canção nova É uma bênção E o Livrarios do Mal É totalmente Canção nova E nós estamos Em adoração E eu sou testemunha De quantas bênçãos Aqui no rincão Do meu Senhor E daqui Do rincão Do meu Senhor Para tantos lares Jesus realizou milagres Como nesta noite Ele está realizando O Senhor realizou Pela fé Por este sistema Ele está realizando Agora Isso é entusiasmo É o Espírito Santo De Deus Tocando em nosso coração E Ele está tocando Você agora Amém Jesus Ele está entusiasmando Nos Ele está nos levantando Porque O Senhor Toca em nosso coração O A Sagrada Escritura Vai dizer Que o amor De Deus Foi derramado Em nosso coração Pelo poder Do Espírito Entusiasmo É o amor De Deus Ardendo em nós Então Eu quero pedir Em nome de Jesus Que você segure Bem apertado A tua cruz Que você segure Bem apertado O teu rosário E olhando assim Seja Com as suas mãos Postas Em ordem de batalha Porque nós estamos Em tempos finais O amor de Deus Quer nos Pôr em pé O amor de Deus Quer nos colocar Na brecha Em ordem de batalha Quer nos colocar Sarados Combatentes Pela salvação Dos nossos Pela nossa salvação Porque urge O dia do Senhor Então meu filho Minha filha O Espírito de Deus Deus está sendo derramado De amor Nos sarando Por misericórdia Ele se lembrou De nós Com misericórdia Deus salva homens Com misericórdia Deus salva Mulheres Famílias Crianças E eu quero falar Sobre as crianças Que estão sendo Mutiladas Muito forte Quando nós Estávamos passando Com Jesus Se os seminaristas Pudessem testemunhar Eu lhe trazia agora E o Senhor Colocava isso No meu coração Para dizer para os pais Eu quero dizer Para vocês pais Que estão com as suas Crianças aqui Quando eu passava Com Jesus Sobre todo Este rincão O Senhor Colocava no meu coração Aqui está A esperança Essas crianças São bênção Eu queria pedir Que vocês Tomassem conta Pode aplaudir As nossas crianças Quantas crianças Nesta noite Adorando o Senhor Quantas crianças Nesta noite Com a cruz na mão Aí está a esperança Pode aplaudir Cuidem dos seus filhos Fala ironia Eu quero trazer Uma palavra profética Monsenhor Parece que ele estava Conversando comigo Quando o Senhor Estava passando Sobre as crianças E ele disse Eu quero um livrai-nos Do mal Kid Amém Então Eu quero dizer Para todo pai Para toda mãe O ano que vem Pode trazer teu filho A tua filha Você que está em casa Pode vir a família Para o livrai-nos do mal Porque vai ter lugar Para as crianças Vai ter lugar Para o papai Para a mamãe Para o vovô Para a vovó Jesus quer a família No livrai-nos do mal Amém Porque o livrai-nos do mal É para a família Diz o Senhor Amém Pode aplaudir o Senhor Pode aplaudir Porque o Senhor Está dentro Aplauda o Senhor Jesus Aplauda o Senhor Jesus Mais forte Agora você Ague seus braços Para o Senhor E repete comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Que toda esta adoração Que toda esta adoração Me faça viver Me faça viver Na vigilância e esperança Na vigilância e esperança Se eu esmorecer Se eu esmorecer Se eu cair Se eu cair Ajuda-me a levantar Ajuda-me a levantar Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir Eu vou lutar Com a fé renovada Com a fé renovada Com a fé viva Com a fé viva Porque se tem uma coisa Senhor Pois se tem uma coisa Senhor Que o meu coração Que o meu coração Hoje tem uma certeza Hoje tem uma certeza Que a minha confiança Que a minha confiança Que a minha esperança Que a minha esperança Que a minha força Vem do alto Que a minha força Vem do alto Que a minha força Vem do céu Que a minha força Vem do céu que a minha força é Jesus, na graça de Deus, eu quero viver, e eu vou permanecer, no meu Senhor, da minha vida, do meu coração, aplauda Jesus meu irmão, e antes da bênção, eu convido Ironi, a Alexandra, o Tiago, o Márcio, a Ana, a todos ficarem de pé, erguerem os braços, e com muita alegria, nós vamos proclamar isso, proclamando, que na graça do Senhor, nós vamos viver, cantemos, na graça de Deus, quero viver, ao teu grande amor, vou responder, ao teu grande amor, corresponder, combatendo o forte, na tribulação, combatendo o forte, na tribulação, santidade, santidade, eu quero, eu quero receber, decidido, por seu coração, decidido, por teu coração, firme e violento, na oração, no poder do Espírito, no poder do Espírito, vou proclamar, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor, braços erguidos, canta a canção nova, todo mal, vai sucumbir, as muralhas, as muralhas, vão cair, pois minha força, vem do céu, minha força, minha força, vem do céu, todo mal, tudo mal, vai sucumbir, as muralhas, as muralhas, vão cair, pois minha força, minha força, vem do céu, minha força, vem, vem do céu, eu quero ouvir, canta isso, na graça de Deus, quero viver, braços erguidos, canta, na graça, na graça de Deus, quero viver, ao teu grande amor, corresponder, ao teu grande amor, olha o livrário de um mal, cantando, combatendo o forte, combatendo o forte, santidade eu quero, eu quero receber, olha a decisão, de cada dia, canta, decidido, canta, decidido, firme e violento, na oração, firme e violento, na oração, no poder do Espírito, quero ouvir você, no poder do Espírito, vou proclamar, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o que? canta junto, povo de Deus, todo mal, todo mal, o mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, pois minha força, vem do céu, minha força, vem do céu, todo mal vai sucumbir, as muralhas, as muralhas vão cair, pois minha força, minha força, vem do céu, minha força, vem do céu, segura a bateria, eu quero ouvir você, braços erguidos, todo mal, canta, todo mal vai sucumbir, as muralhas, as muralhas vão cair, pois minha força, minha força, vem da onde? minha força, vem do, mais forte, todo mal vai sucumbir, as muralhas, as muralhas vão cair, pois minha força, minha força, minha força, canta junto, todo mal vai sucumbir, todo mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, pois minha força, vem do céu, minha força, vem do céu, todo mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, as muralhas vão cair, pois minha força, minha força, minha força, vem do céu, segura os instrumentos, segura os instrumentos, ergue os braços, só um pouquinho do piano, quero ouvir só você, tudo mal vai sucumbir, mais forte, as muralhas vão cair, pois minha força, vem do céu, minha força, minha força, vem do céu, todo mal vai sucumbir, as muralhas, as muralhas vão cair, pois minha força, rega os braços assim, bem alto, pois minha força, vem do céu, pois minha força, vem do céu, minha força, vem do céu. Graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente, Graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente, Graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente, nós vamos cantar o tão sublime sacramento, mas antes, peço que você estenda sua mão mais uma vez para o Senhor, eu quero reforçar essa palavra, que todo entusiasmo, toda perseverança, toda fidelidade, toda luta, e não esmorecer, que o Senhor te conceda nesta bênção, uma renovação de fé, homem e mulher, vivendo a palavra do Senhor, como nós tanto falamos, sejamos cada vez mais, católico, apostólico, romano, mariano, carismático, renovado, praticante, quero falar que muitas famílias, desta noite, serão impactadas, num novo de Deus, amém, amém, é muito forte o que eu estou dizendo, porque é o próprio Senhor que está dizendo, ao meu coração, muitas famílias serão impactadas, porque é uma decisão conjunta, a imagem que me vinha, era como se fossem, esposo, marido e mulher, filhos falando, e o esposo falando, vamos mulher, vamos fazer um novo, depende de nós, eu dou o meu sim, e cada um foi dizendo o seu sim, é uma decisão conjunta, de muitas famílias, que estão sendo restauradas, nesta noite, em nome de Jesus, pode aplaudir essa certeza, é a certeza de Deus, de vitória, em sua vida, em sua família, cantemos, o tão sublime, sacramento, Tão sublime sacramento, para o rio, neste altar, pois, o antigo, está perto, meu amor, do seu lugar, Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno, ai cantemos, e a Jesus o salvador. Ao Espírito exaltemos, a humildade eterno amor. Amém, eu juro que podemos, alegria do louvor. Amém, amém. Do céu lhe destes o pão, e com o reino do sabor. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor, o mistério do vosso corpo e do vosso sangue. Que possamos colher continuamente os frutos, da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Prepara o seu coração para receber a benção de Deus. Amém. Amém. Vamos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bendito seja Jesus o Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo Bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos Bendito seja Deus Bendito seja o nome da nossa Sônia Ruberti amare parê-se Bendito seja o nome da sua Igreja justiça, dai ao povo brasileiro, paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil este bispado a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório darei Senhor o descanso e a luz eterna pelas intenções do Santo Padre e o Papa rezemos juntos, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém a maior alegria no livrai-nos do mal é dizer que Ele é o nosso Senhor Salvador e Libertador vamos aplaudir cantando no final da minha vida Ele é o Senhor da minha família Ele é o Senhor da nossa vida da canção nova do Brasil aplauda pode aplaudir pode aplaudir o Senhor da nossa vida pode aplaudir o Senhor da nossa história da nossa vida do nosso coração Ele é o Senhor da canção nova canta igreja da minha vida nas palmas assim ó da minha vida Ele é o Senhor da minha casa Ele é o Senhor da minha família Jesus é o Senhor Se a tempestade vem Ele é o Senhor Se a cruz pesar Ele é o Senhor Em meio às batalhas Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor O Salvador O Salvador O Libertador Incomparável É o nome de Jesus Jesus é o Senhor O Salvador O Salvador O Salvador O Libertador Incomparável É o nome de Jesus Jesus é o Senhor Da minha vida Ele é o Senhor Da minha casa Ele é o Senhor Da minha família Jesus é o Senhor Se a tempestade vem Ele é o Senhor E se a cruz pesar Ele é o Senhor Em meio às batalhas Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor O Salvador O Libertador Incomparável, incomparável, é o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador. Incomparável, é o nome de Jesus.